Música A Fazenda Capuava em Indaiatuba, interior de São Paulo, foi palco no último final de semana do Audi Driving Experience. Mas ao contrário dos outros cursos, desta vez o evento foi exclusivamente feito com o mais novo lançamento da marca, o SUV Q3. Para auxiliá-los com a dirigibilidade dos carros, foi apresentado, antes dos testes, as características do SUV compacto. É um SUV premium, compacto, tração, possui a famosa tração 4 da Audi, motor turbo de 170 cavalos a 211 cavalos, dependendo da versão. É um carro que traz toda a praticidade de uma SUV, mas mantém o DNA Audi. São carros esportivos, uma tocada bem justa, uma caixa de câmbio S-Tronic de dupla embreagem e dá muito prazer na direção. Após o briefing, os jornalistas convidados puderam enfim testar o Q3 em situações extremas. Para que tudo pudesse ser feito com total segurança e para poder tirar o máximo dos Q3, pilotos profissionais experientes estavam no comando de cada um dos testes. A partir de agora, você acompanha alguns dos principais exercícios realizados na Audi Driving Experience Especial Q3. Slalom Então, o Slalom a gente usa esse exercício para eles sentirem um pouco do rolling que a gente fala do carro, ou seja, a troca de direções, para eles sentirem como o carro se comporta. Apesar de ser um carro que tem um centro de gravidade já um pouco mais alto, já mais próximo de um SUV, eles conseguem perceber bem como o carro se comporta e eles conseguem utilizar o Drive Select também para guiar o carro em diferentes modos, tanto o modo conforto ou até o modo mais dinâmico. Frenagem Bom, a frenagem de emergência utilizando o ABS, a gente sai com o carro parado, atinge uma velocidade de 100 km por hora, a gente faz com que eles usem o ABS mesmo, ou seja, exerçam o máximo de pressão possível no pedal do freio e vejam que eles consigam fazer o desvio do obstáculo sem aliviar a pressão do freio. Então o intuito desse exercício é esse. 70% da população mundial, numa situação de emergência, não consegue utilizar esse dispositivo, muitas vezes por falta de informação mesmo e muitas vezes por falta de oportunidades como essa que a Audi está dando de você testar esse dispositivo na prática. Sequência de curvas Nesse a gente já começa a deixar eles um pouco mais à vontade justamente para sentir como o carro se comporta numa curva mesmo, então eles têm a oportunidade de frear nos pontos certos, tangenciar as curvas no ponto certo e soltar o carro na saída para ganhar mais velocidade, então eles já começam a se soltar um pouco mais na pista e testar mais os limites do carro. Logo após estes três exercícios, os jornalistas puderam unir tudo o que aprenderam, dando voltas rápidas pelo circuito completo no autódromo da Capuava. Com o lançamento do Q3, a Audi vem a somar mais um produto ao seu portfólio, em um mercado que não para de crescer em todo o mundo. E aí